O Fasicano quer falar da questão da arbitragem também, né? Sim, porque ele fala em vergonha na cara, mas às vezes, quando olha a ficha passada, ele passou exatamente pela mesma situação e teve a mesma atitude que os outros, que ele está cobrando vergonha na cara. Então, antes de vergonha na cara, eu acho que eu teria vergonha de mim mesmo quando eu vou ao público cobrar isso. Porque, por exemplo, em 13 de outubro de 2019, o vice-presidente de futebol do Flamengo, o Marcos Brás, usou a não marcação de um pênalti em favor do seu time durante a vitória sobre o Atlético-Parnese por 2x0, para reclamar da arbitragem. Abre aspas, a gente não aguenta mais ficar sem reclamar enquanto eles, outros dirigentes, ficam só miando e bebendo leite, igual a um gato prejudicando o Flamengo. Agora nós vamos falar também, não é em função do resultado, que foi ótimo para o Flamengo, mas o que aconteceu aqui na Arena da Baixada foi brincadeira. Uma. 24 de novembro de 2021. Rapaz, ele fez um bom dia. No último final de semana, fiz, porque é importante a gente argumentar, não adianta falar, tem que argumentar para mostrar para as pessoas como elas passam, às vezes, do limite. Se não passa batido, e a narrativa dele em placa. Flamengo, Flamengo Internacional, 2x1, lá no Beira Rio, em 24 de novembro de 2021. Possível pênalti em Everton Ribeiro, reclamação do Flamengo. Abre aspas para Marcos Brás. Tragédia é a melhor palavra que define o símbolo da arbitragem no Brasil, infelizmente. Não quer dizer que quem está à frente tem mérito. Não quero que seja desculpa. Mas alguns clubes foram prejudicados e o Flamengo foi um deles. Segue assim. Vergonha. A tecnologia, entenda-se o VAR, está sendo esculachada. 18 de outubro de 2021. Pênalti não marcado em 21 contra o Cuiabá. Marcos Brás vai a CBF reclamar e cobrar melhorias no protocolo de arbitragem. O exemplo utilizado foi a penalidade marcada pelo mesmo árbitro Flávio Rodrigues de Souza na partida entre Fluminense e Atlético Mineiro. Lance parecido com o do Vitinho. Ou seja, ele vai pegar o exemplo do outro para também justificar o erro dele. 26 de outubro de 2020. Não, não, não. Eu vou terminar e vocês vão me ouvir por gentileza. Empate entre Flamengo e Internacional, 18ª rodada, Campeonato Brasileiro. Flamengo reclama de dois pênaltis não marcados por o Wilton Pereira Sampaio. Do lado rubro negro, o vice-presidente de futebol Marcos Brás usa as redes sociais para ironizar. Perdi a minha carteira aqui no jogo. Se acharem, deixem nos achados e perdidos. Ou seja, ironizando um erro de arbitragem. E ainda por fim tem até reclamação do presidente do Flamengo, que é o boss maior hierarquicamente do Marcos Brás, desabafando ao paparazzo rubro negro, hoje uma mídia especializada em notícias do Flamengo, que faz um bom trabalho, diga-se de passagem, dizendo o seguinte em relação à eliminação do Flamengo na Copa do Brasil para o Furacão. Nossa desclassificação contra o Atlético, não jogamos bem. Começamos o jogo perdendo em uma jogada que, para mim, foi falta no Diego. Antes, Felipe Luiz, de cometer o pênalti, ele foi puxado. O Felipe faz um pênalti naquele jogo. O VAR deveria ter chamado a atenção. Tem outros jogos. Cuiabá, que a CBF reconhece que houve, inclusive, falha na anulação do gol. Ou seja, o próprio Flamengo, que cobra vergonha na cara dos outros, é através, e muitas vezes, do Marcos Brás, é o mesmo que vai a CBF cobrar, que reclama da arbitragem. Então, olhando para o próprio umbigo, sempre é mais bonito. Vamos passar até o Marco.